Se xingar, nossa, segurar isso devia ser... Nossa, teve um dia que a gente foi pra um rolê, o Lucencio voltou bêbado, mano. Eu, o Lucencio, os meninos, todo mundo. O Lucencio pegou um extintor, ligou na casa, mano. GH ficou branca, mano. O que ele fez? Extintor. Um extintor. E eu fui sair pra ver a putaria. Levei logo três quedas escorregando naquele hidrogênio de pó. Filho de uma rapariga, velho. Aí eu acordei no outro dia e falei, mano, só vou esperar o dia de você demitir, que eu ia entender o que fazer aqui, mano. Não tem nem o que fazer, não, mano. Moreno saiu do quarto todo branco. Moreno ficou branco? Que isso, sim, assim. Eu tô imaginando essa cena, mano, com esses caras, velho. E o sim se rindo, mano. Xintou, viado. Que desenha, velho. Você tá doendo, mano? Xintou, viado. Não tem como. Imagina aí a putaria. O cara tá dormindo e... Porra, é, se eu vou abrir a porta aqui, e o cara vai abrir e chega pra... Corta assim, ó. Essa é aquela cena de filme. Falei, filho de uma rapariga, o que que tu... E ele rindo, mano. História pra contar. E como é que foi o dia seguinte disso aí? Enrabado ou não? Ora, não. O pessoal chegou, o que que tá acontecendo? Que o comercial era na casa da... É do lado, né? Os caras chegaram, mano. Que é isso aqui, velho. Você falou, é que tava pegando fogo. Eu acordei, a tia tava assim, na... Com o rol desse olhando pra mim. A tia fazia assim, no... Com o rol desse olhando pra mim, assim, ó. Tipo assim, filho de uma puta. Quarta-feira, mano. Era um dia tranquilo. Quarta-feira, mano. Era só chegar e fazer o almoço e sair, tá ligado? A gente vê uma bagunça lá, meu amigo. Ah, cara. Mas isso daí é o que acontece na Game House, cara. É, Game House é bagunça. Aqui a galera não... Se eu for tirar pra contar as coisas que acontecem em Game House, a galera fica doido, mano. Fica doido mesmo. Mas eu vou explanar muito, não, que esse é seu sonho. Isso. Você que tá assistindo aí, quer ir pra uma GH, vai pra GH. Vai pra GH, tá. É bom demais.